Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. E vamos pra notícia de hoje. Ontem, Biel e Thaís se abraçaram muito. Após Thaís se despedir de Biel e ir para Bahia. É isso mesmo, pessoal. Veja agora o vídeo completo do casal Juntinhos. Tô me despedindo, meu povo. Eu mesmo, cara. Tô bolado. Olha, cara. Gabriel boladão. Tô bolado. Me despedir desse povo. Cadê, cadê? Volta, 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 volta. Me despedir dela. Não vai, não volta, não vai. Simples assim, isso não se vem. Ô, mãe. A luz de adeus Nossa despedida Ô, vai ficar ófão, meu filho. Minha mãe me abandonou. Do nada. Me avisou. Eu vou embora. O quê? Meu filho vai ficar ófão. Rainha de Salvador. E a princesa aqui, ó. Filho, faça o avô. Vem cá, filho. Filho. Vai pro castigo, hein. Não foi nada. Vai pro castigo. Gabriel, olha aqui. Gente, esse cílius é muito lindo, olha. Cata louco. Olha aí, gente. Eu vou embora e ele fica rindo, ó. Tá achando lindo, né? Tá achando ótimo, né? Olha aí, ó. Eu sorriso porque eu vou embora, ó. Malsabiel. Ele é filho da mãe, cara. Garoto. Tá tudo esquematizado já, cuidando do sorriso. Você me pegava, hein? Ó, família. Vocês sabem que Dona Thaís agora tá milhão no YouTube. Então, vamos se inscrever porque tem muito conteúdo. Eu já ouvi muita coisa. Tem muita música, né? A gente tá vindo pra vocês. Muito trabalho impecável. Então, arrasta pra cima aqui pra já se inscrever. Pra ser um... Olha, sua própria velha, que velha. Eu sou filho. Que família linda. Não vai demorar não. Vamos, vamos. Vamos ver, né? Se esse povo vai pra lá no... Não se vai, não. Fique. Por favor. Eu sou filho de vocês. É, hoje tivemos uma despedida de casal, né? Fazer o quê, né? Tem que voltar pra casa, né? Ver meu povo também. Olha, vou te falar, hein? Amanhã... E essa foi a notícia. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Sobre o casal Thael. Biel, disse que iria passar o Réveillon junto com o Thaís na Bahia. Será mesmo que ele vai? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E se você não é inscrito no canal, peço pra você se inscrever e ativar o sininho. Para receber mais notificações como essa de Biel e Thaís. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.